O Valor de estar bombando, né, cara? Porra, mano, jogo maneirão, velho. Tu curtiu? Fui jogar o bagulho lá, tá maluco, mano. Internei, fudeu, minha mina tá putaça, né. Caralho, mas o que que fez tomar ele? Ele é no CS, né? Ah, mano, então, qual que é a fita? Eu joguei CS 1.6, tá ligado? E depois do CS Go, depois do PB, assim, eu peguei um tempo de CS Go. Joguei muito CS 1.6 em Lan House, muito mesmo. Viciadão também. Absurdo, tanto de CS 1.6 que eu joguei. Ei do céu. Matei a aula da Compalpa jogar CS. Só minha mãe sabe, mano. Fui pro Point Blank, mano. Comecei a jogar, fiz o canal, virei jogador de FPS. Tipo, sou um jogador de FPS, tá ligado? E eu já joguei em níveis bons, tá ligado? Nunca, eu não me considero, tipo, que eu realmente tive nível de um Pro Player, porque eu nunca me dediquei como um. Eu acho que talvez se eu tivesse puxado pro celular, eu poderia ter ido, porque eu tinha uma bala responsável ali no rolê, tá ligado, mano? Então, eu me tornei jogador de FPS. Aí veio essa canseira, veio esse enjoo, tá ligado? Mano, cansei de tudo. Fiquei cinco anos sem jogar. Aí eu voltar agora a jogar CS, não tem como, mano. Eu entro no CS e o gol, ah, para, velho. É, demora um tempo pra voltar, né? Não, esquece, não vai voltar. Ah, acho que se você quiser muito, muito, né? Não, acho que se eu quiser muito, eu volto e dar umas balas. Mas, mano, o bagulho tá outro, mano. Outro mundo, velho. Point Blank, então, é. Mudou muita coisa, é. Tá ligado? Point Blank tem um bagulho de você ter que ficar comprando arma, não é? É, não, esquece. Nem vamos falar sobre, foda-se. Mano, aí, tipo, do nada brota. Do nada brota um jogo novo com uma mecânica muito parecida com o CS, que eu acho que nos FPS é a melhor e a que sempre mais me agradou, tá ligado? Que é a mecânica do Counter Strike. Um jogo com essa mecânica, tipo, de tiro, que eu posso dizer, um pouco de tiro, movimento, assim, não é exatamente igual, mas é muito próxima. E ele tem uma pitada de coisa nova, tá ligado? Ele vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, aquele papo, né, mano? É uma mistureba de vários estilos. É, aquele meninas superpoderosas, tá ligado, mano? É, tô ligado, tô ligado. O Franks tem dos games, pá, blá, blá, blá. Eu não joguei ainda esse Valorant. Também não joguei. Gostei, tá ligado? Dá pra jogar fácil assim, é só jogar? Ah, tem que fazer o drop daqui, ó, né? É, tem que conseguir aqui. Ah. Aí é treta, né? Eu tive que assistir live uns três dias pra dropar aqui. É mesmo? Mas dropei aqui pra umas 300 pessoas nas minhas lives. Olha aqui. Ah, é? Vê se pode um bagulho desse. Demorei três dias pra pegar a minha. Eu tava quase indo lá no Twitter dos caras. Falei, pelo amor de Deus, mano. Eu vi a galera chorando pra caralho. Pô, caralho, quanto mais ver live de Valorant. É, velho. No primeiro dia as lives estavam bombando. Agora já tá dando até a galera, tipo, ah, vou esperar lançar essa porra. Tudo certo. Caralho, pode crer. Mas o Jogo é Maneiro, gostei. Quanto é interessante saber que o Jogo é Maneiro? Quanto é que vai lançar? Mano, nem sei. Ninguém sabe. Nem sei, eu só tô jogando. É, eu queria jogar, mas não quero tanto assim pra ficar... Ah, mano, é o que eu falei. Eu sou um jogador de FPS. Então, como eu tava carente de FPS, eu joguei o game. Tá certo. Já gostei. Não sei também se eu vou continuar jogando, tá ligado? Ah, eu acho que você devia jogar, pô. Eu vou tentar, tá ligado? Tá um hype aí, né? É, então, eu vou tentar. E eu tô começando a fazer... Eu acho que eles dão mais do que 300 reais pros caras que fazem vídeo lá. É, não, vai que a Riot vê nós aí, vê essa história emocionante de vida e fala, Ô, mano, da hora aí, esse moleque sabe das coisas. Rola aí, continua fazendo suas lives aí, ó, na Twitch. Vai que a Twitch vê também. Tamo aí, né? Tamo com... This is the hero, this is a real gamer boy. Ok? Ok, ok.